Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Plantão dos Games. Eu sou o Damiani e vocês ficaram sabendo que o Cyberpunk está se aproximando e a CD Projekt Red está arreganhando as cortinas e nos mostrando cada vez mais detalhes sobre o seu novo RPG com mais trailers, entrevistas e eventos como o Night City Wires. Inclusive logo de cara no evento nos foi mostrado como fazemos a escolha de caminho na hora da criação do personagem e como isso vai afetar o jogo. Por exemplo, nós podemos escolher um caminho de corpse para o nosso personagem e ser um ex-funcionário corporativo. E isso vai fazer com que sejamos conhecidos no mundo das grandes corporações e tenhamos diálogos, interações e meios diferentes de resolver as nossas quests no rumo da nossa história dentro de Cyberpunk 2077. Work for yourself, live for yourself. That's the only way. Também foi revelado no evento que as armas do jogo vão ser divididas em classes. Vão existir as Power Weapons, que tem projéteis que ricocheteiam pelas paredes. As Tech Weapons, que são armas tecnológicas, como fala o nome, né? Um pouco que óbvio assim. Que usam magnetismo para atirar projéteis a uma velocidade tão alta que eles atravessam e destroem todo tipo de superfície. E também as Smart Weapons, que vem com uma espécie de embot. Eu acredito que isso é para o público que curte um bom RPG, mas não está acostumado a jogar FPS, não é tão bom de mira. E nós vamos poder customizar todas as armas com attachments. E também vamos poder alterar o software das armas para mexer no tipo de dano, velocidade de disparo e coisas do tipo. E apesar de ser um jogo em primeira pessoa, o combate corpo a corpo vai estar muito presente segundo os desenvolvedores. Ainda está sendo ajustado para sair perfeito na versão final, né? E é bem complicado o combate corpo a corpo em primeira pessoa ficar perfeitinho. Mas parece que em Cyberpunk nós vamos ter uma das melhores experiências do gênero. Tudo se torna mais em seu controle e isso dá mais oportunidades para derrotar os maiores encontros que nós desenvolvemos para você. E as batalhas contra chefes e inimigos mais fortes também foram ajustadas para terem diferentes níveis de dificuldade. Abraçarem o sistema de leveling e progressão sem transformar nenhum inimigo em uma esponja de bala, digamos assim. E isso acontece em outros shooters RPG cá entre nós, hein? Vocês lembram daqueles rumores a respeito de um Xbox mais barato que rodaria os jogos em 1440p só com mídia digital e se chamaria Xbox Series S. Então, eles foram basicamente confirmados via vazamento essa semana. Se há vazamento, foi um hacker. Um internauta aleatório chamado Zack S encontrou na internet um anúncio vendendo o suposto controle de nova geração do Xbox, que ele obviamente comprou inclusive. E com o anúncio vieram novas fotos e um vídeo do pacote do produto que na caixa mostrava compatibilidade com consoles Xbox Series X, Series S e celulares. A Microsoft ainda não confirmou nada, mas Jeff Grubb, que costuma dar vazamentos acertadíssimos acerca de coisas da Microsoft, comentou a situação no Twitter dizendo que em três semaninhas nós teremos novidades oficiais a respeito. I like it. E falando em novidades oficiais, a Microsoft veio a público dizer que, apesar de ter muita novidade para compartilhar, vai cancelar as conferências mensais Xbox 2020 e publicará as novidades em comunicados de imprensa, vídeos separados e trailers com o passar dos meses. Porque entre nós, a Microsoft está tendo material para apresentar nas conferências, mas parece que eles não estão sabendo apresentar, tá ligado? Porque eu acho que o nível de hype do material que a Microsoft apresenta é o mesmo nível de hype que a Sony apresenta dos materiais do PS5. A diferença é que o time de marketing da Sony sabe montar as coisas, enquanto o da Microsoft não. Então assim, né? Agora você tem que me ajudar a te ajudar. E para finalizar o nosso bloco de novidades verdes, essa semana o Twitter oficial de Halo compartilhou um comunicado no qual dizia que Halo Infinite, game que estava programado para sair junto com o Series X, vai ser adiado para 2021. O que é bom, porque o jogo vai vir mais polido, e pode ser ruim, porque enfraquece a lineup de lançamento do Series X. Bom, as conferências da Microsoft acabaram, mas as conferências estilo E3 de outras empresas permanecem firme e forte, e novidades a respeito de várias delas foram reveladas essa semana. Bora! A primeira novidade é que uma nova edição do Future Games Show foi confirmada para o dia 27 desse mês, com uma porrada de novos anúncios, que vão ser apresentados por ninguém mais, ninguém menos, que David Hayter e Debbie Mae West. Os dubladores oficiais originais de Snake e Meryl da saga Metal Gear, arrepiou até os cabelos do furico. Ô coração, chegou a bater. A empresa 3D Realms recentemente também veio a público anunciar que vai ter seu próprio evento digital em 5 de setembro. o Realms Deep, que deve no total incluir até 40 jogos de diversos estúdios. Welcome to Realms Deep. Em 1º de setembro, a NVIDIA também tem um evento marcado para acontecer, onde novos jogos, engines, e uma nova série de placas NVIDIA RTX deve ser revelada. Ou seja, f*** deu. F*** deu de vez! E pra finalizar o nosso bloco de conferências, vamos recapitular alguns outros eventos que devem rolar esse mês pra vocês ficarem espertos. Dia 18 tem conferência do Baldur's Gate 3. Dia 22 tem a conferência da DC. Dia 27 tem a abertura da Gamescom. E daí pra frente, tem conferências diárias do evento até o dia 30. Depois de Bioshock Infinite arrebentar a boca do balão, amarrando toda a trama do universo Bioshock num roteiro um tanto quanto maluco multidimensional, muitos fãs ficaram sedentos por uma continuação. E essa semana, o estúdio responsável pelo desenvolvimento da série Bioshock publicou várias vagas de emprego com descrições de um novo jogo no qual ele está trabalhando, que pode ser muito bem. Quem sabe um dia, muitas esperanças, um Bioshock 4. Nas vagas de emprego, eles pedem por profissionais que tenham experiência em utilizar a engine Unreal 4 e dizem que pretendem criar uma experiência narrativa incrível baseada em sistemas. Alguns anúncios também pedem por profissionais capazes de criar sequências cinematográficas em game com movimentos de câmera precisos. Desenvolvedores capazes de produzir um combate FPS satisfatório com alto grau de expressão individual do jogador e flexibilidade em estilo de combate. Nossa, acabei de passar aqui totalmente... Eu acabei de passar o vagas.com dos caras do Bioshock pra vocês. Eu literalmente li a descrição da vaga. Pode mandar o currículo. Isso que aparece de vaga, eu tô mandando o currículo, né? E além dessas descrições com carinha de Bioshock na lista, eles também têm uma vaga de emprego que é descrito como precisamos de artistas capazes de criar do zero um novo mundo fantástico. O que é um indicativo de que se esse for realmente o Bioshock 4, que a propósito já foi confirmado, ele se passará em um mapa novo que não é nem Rapture e nem Columbia. Então vamos ver o que vai vir aí, né? Pra mim, o que vier é lucro. E agora, pra fechar a semana de novidades, vem aí mais rápido que o Papa Léguas tirando racha com o Saitama numa Kawasaki Ninja extremamente barulhenta, inclusive, por favor, se tem cara... Para. O maior, menor quadro de notícias rápidas do mundo dos joguinhos eletrônicos. A plantinha dos games. Os desenvolvedores de Avengers aparentemente nem ligaram pra insatisfação dos jogadores em relação à exclusividade de personagens e skins no PlayStation 4 e decidiram elevar o nível, oferecendo agora também skins exclusivas do jogo pra quem for cliente de operadores de celulares específicas, como a Virgin e a Verizon. Além disso, no código de acesso ao beta de Marvel's Avengers foram encontradas menções a She-Hulk e Máquina de Combate, um possível indicativo da inclusão futura dos heróis no elenco do Jorginho Eletrônico. E você aí, que tá reclamando das exclusividades no PS4, os gringos agora reclamando das exclusividades da Verizon e o caralho A4, eu queria, em pleno 2020, dizer pra vocês que, assim, pra essas empresas... Foda-se que você não gostou. O que faz o mundo girar é o dinheiro! Mas isso é o capitalismo! Sejam bem-vindos! Show me the money. Lembra dos humores que a gente comentou a respeito do novo jogo do Esquadrão Suicida? Então, eles foram confirmados fim de semana passado, pouco tempo depois da gravação do último plantão, e devem ter novos detalhes revelados no evento da DC no dia 22. Yeah, you are. E quem é fã da Ubi desde a geração do PS2 provavelmente sente uma saudadezinha da franquia Prince of Persia. E essa semana foi confirmado que ela está de volta! Mas ao invés de ser um jogo tradicional em terceira pessoa, vai ser um jogo multiplayer para a realidade virtual chamado Prince of Persia The Dagger of Time VR, que funcionará como uma espécie de escape room VR e estará disponível lá na gringa em VR Arcades Selecionados. ou seja, você aqui no Brasil que quer jogar o Tico do Furico, você não vai! Ha, 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 ha! Se você hypou para a expansão de Control com participação especial de Alan Wake, fique tranquilo, que um gameplay de 15 minutos mostrando em maiores detalhes e seu conteúdo, foi confirmado e será apresentado dia 13 de agosto. Além disso, em um anúncio recente, foi confirmado que o próximo jogo AAA da Remedy, que tá sendo hypado desde o seu acordo com a Epic, vai se passar nesse universo expandido de Control e Alan Wake. Tá enjoado de Minecraft Dungeons? Já esgotou o conteúdo do jogo? Então fica na boa que dia 8 do mês que vem, tá chegando uma atualização gratuita com novos vendedores de item, sistema de upgrades e missões diárias. Junto com o update, vai ser lançada também a expansão paga Creepy Winter, com novas dungeons, um novo ambiente, cheio de novos inimigos em novas missões e com muito loot novo pra gente dropar. E falando em expansão, gente, os caçadores de demônio podem ficar empolgados, porque a parte 1 da expansão The Ancient Gods de Doom Eternal foi confirmada com um teaser e revela a data de um trailer completo, que será exibido no dia 27 durante a abertura da Gamescom. E esse foi o plantão dos games de hoje, se você gostou, deixe seu gostei, comenta aqui embaixo o que você acha desse negócio das exclusividades, acho uma puta sacanagem, porque eu não posso ter todos os consoles. A vida é foda.